Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Estamos começando aqui mais uma sessão do Comentando RPG, nós cheats do V5, que fazemos todas as terças-feiras à noite, entre 10 e 10 e meia da noite, que é um horário bacana para nós integrantes aqui desse quadro estarmos disponíveis e tranquilos para fazermos aqui nossos comentários, contando com a participação do Rafael Oliveira. Rafael, digo oi aí para a galera. Fala, galera. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar de Cetitas, né? É, e justificar também a ausência do Everton. O Everton está, nesse momento, participando de uma live no canal Capi Remoto. Eles estão falando sobre o Sabá. Então, se vocês quiserem dar um pulo lá, não tem problema. Vocês podem terminar a live de lá e depois vir assistir aqui, porque o bacana é que fica gravado. Vocês podem assistir depois, não tem problema. E também amanhã, a partir de amanhã, já vai estar na plataforma vermelhinha. Então, vocês podem optar em assistir também amanhã ou algum outro dia. Sinto-se à vontade. Eu gosto de fazer estimado porque, às vezes, aparece alguém querendo fazer pergunta e a gente já responde logo de pronto durante a live, né, Rafa? Exatamente. Quem está assistindo a gente daí da outra plataforma, da vermelhinha, fica o convite para vir participar com a gente, que eu, pelo menos, eu curto pra caramba conversar no chat. Então, torna a dinâmica que é outra coisa quando tem galera. Perfeito. E fica aqui registrado que quando o Everton aparecer, que ele vai aparecer no meio da live, a gente vai voltar um pouquinho para nós podermos escutar os comentários dele, o que é de interesse dele falar sobre essas duas law sheets que abordam questões do Clã Seguidores de Sete, que resolveram, a partir da quinta edição, adotar a alcunha de Ministério de Sete ou simplesmente Ministério. Então, vamos lá começar, Rafa? Bora! Tá. Antes de mais nada, para vocês saberem, a gente está passando pelas law sheets do suplemento Anark, ou anarco, ou anarquista, do jeito que vocês preferirem. São poucas law sheets e, dentre essas poucas, eles chegam até a repetir algumas que já foram divulgadas no livro básico do V5. Então, a gente vai acabar meio que passando muito rápido por elas. E, para hoje, nós vamos abordar a law sheet do... Oh, meu Deus, fugiu o nome. É o... Hesha. Hesha Lohrassi. Isso. E o outro? Igreja de Sete. Igreja de Sete. Olha, está aí um nome que eu tenho dificuldade para falar, é essa do Hesha, viu? Beleza. Bom, seguindo o formato de sempre, vou fazer aqui a leitura do conteúdo que eu pego lá do White Wolf Wiki, e, em seguida, o que tem de conteúdo do V5. Vamos lá. Sobre o Hesha Lohrassi, temos o seguinte. Antes, ele era conhecido como Ruhrassi quando ele era mortal. Então, se tornou Hesha após o abraço dele nas sombras da meia-noite de uma mina de ouro núbia. O clima duro núbio e a pobreza de Ruhrassi endureceu ele em uma idade muito jovem. Para evitar o conflito, ele e a sua família adotaram qualquer religião que havia crescido à proeminência em qualquer dado período. Islã, cristianismo e até o animismo, em certos pontos. No momento que ele havia alcançado uma idade relativamente avançada para os núbios, em torno dos seus 30 anos, Hesha caiu em um culto que havia ganhado nem um pouco de notoriedade. Esse era um culto de sangue, um rebanho de mortais levados a acreditar na divindade de seu patrono-membro. O líder setita do culto abraçou Hesha, vendo no homem uma inteligência e intelecto que ele pensava que serviria bem a ele nessa busca de reencarnar o seu Deus morto. O senhor de Hesha ficou tão orgulhoso de sua cria nas noites modernas que ele se renomeou como Abu Ruhrassi, na tradição islâmica, o pai de Ruhrassi. Após o seu abraço, Hesha se aclimatou muito bem à condição kainita. A sua força recém-encontrada foi uma grande dádiva durante as longas noites que ele passou descobrindo os conhecimentos ocultos dos membros e outras criaturas citônicas. É isso mesmo, essa tradução. Orientado inicialmente por seu senhor, Hesha sentiu o chamado do legado de seu clã. Abu Ruhrassi sabia que ele havia escolhido sabiamente e instruído a sua cria nos caminhos da trilha de Tifon. Como é que ficou essa trilha em português, Rafa? Ainda não tenho coisa. Na terceira edição, acho que era a trilha de Tifon mesmo. De Tifon, perfeito. Continuando. A sua progênese provou mais uma vez ser um pupilo fervoroso. Para estas noites, os colegas de plan de Hesha consideram ele um quase modelo dos Teofidians, reverenciado por sua devoção ao Deus do mundo dos mortos e sua sabedoria espiritual. As viagens morta-vivas de Hesha levaram ele a todo lugar e ele conheceu muitos grandes e preeminentes membros. Ele cruzou caminhos com o membro arqueologista Beckett algumas vezes e os dois se consideram rivais cordiais. Adicionalmente, o zelo dele para descobrir o próximo segredo ou a revelação oculta concede a ele grande status entre os membros de seu clã. Ele está contente em mergulhar nas tumbas esquecidas enquanto ele acreditar que elas oferecem algo de valor. Nas noites modernas, Hesha continua a sua busca incansável por conhecimento. Ele estabeleceu vários refúgios e pelo menos uma identidade secundária para ajudá-lo no comércio de conhecimento de criptas. Aqueles que conhecem ele também sabem que ele está desejando compartilhar quase qualquer segredo que ele desenterre, pelo preço certo. Para dizer para vocês, a fonte que eles utilizaram lá no White Wolf Week é o clã novel, saga, o clã book dos seguidores de sete, revisado, o Geena e o diário de Jirá do Beckett. Agora vamos ao conteúdo da linha V5. Embora o ministério tenha amplamente se alinhado com os anarcos nessas noites turbulentas, Hesha se coloca como uma rocha antiga em um liacho. Quando questionado sobre alianças sectárias, o arqueologista nubiano gira seus olhos e resmunga para si mesmo. Ele rejeita a política, referindo-se a ela como um foco desperdiçado para criaturas que podem viver uma eternidade. A dedicação dele é para a história, os mistérios das origens vampíricas e, mais importante, discernir os seus destinos. Ao mesmo tempo, ele senta-se em assembleias anarcos e estuda e escuta atentamente. Hesha é um servo voluntário do sangue e acredita que ele consegue compreender a voz de Sutec chamando a partir do seu vitai. Onde isso pode ser uma marca da insanidade para alguns vampiros, Hesha está se colocando entre os membros por toda a parte que conferem crédito às suas alegações. Bom, depois desse longo texto sobre o Hesha, porque, afinal de contas, ele é o personagem símbolo dos seguidores de Sete, abre espaço para o Rafael. Então, galera, o Hesha, ele é, de muitas formas, o personagem símbolo mesmo dos seguidores de Sete. Todas as principais características do clã você vai encontrar ali. Então, o estereótipo do Sete é o Hesha. O cara que está na ilustração do clã, na terceira edição, em 920, é o Hesha. É o Hesha que está na carpa do clã, o que é o Hesha. Tanto é que você mal encontra outro Sete durante as lores. Você vai precisar procurar um pouco mais para encontrar qualquer outro. O Hesha, ele atualmente percebe que ele não é um anarquista. Apesar dos ministros terem entrado para os anarcos, ele não é um anarco. Ele não é o cara que está tentando derrubar o sistema, fazer uma outra... Não, ele está se aliando nominalmente aos anarcos, porque ele tem um outro objetivo. E esse outro objetivo, olha o plot aí. Esse outro objetivo é reviver o Sete. Que é o que estava nos objetivos do clã desde que eles foram apresentados. A diferença é que agora, isso é informação nova. Isso é coisa dele estar escutando as vozes, piririm, porodoro. Isso é de agora. Entendeu? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Sete está para acordar. Tem mais um antediluviano, pelo menos mais um antediluviano acordando aí. Entendeu? E pode ser que o Sete esteja usando o Hesha como seu arauto. Ou não, ele pode estar sendo também enganado pelo Sete. Entendeu? Então, você já tem uma linha de plots que você pode usar com quem vai pegar essa lore sheet. A lore sheet em si, ela é mais voltada tanto para os trabalhos... religiosos, então, assim, você vai conseguir angariar rebanho, estátuos, essas coisas. Quanto nos níveis mais altos, você participa também dessa coisa das vozes. Entendeu? Uma das vozes que você escuta, você também pode ser um arauto e tal. O que é, né? É uma bela guinada aí na história de quem for usar. Entendeu? Alguma consideração, Raga, antes da gente falar de poder a poder da lore sheet? Sim, tenho. Uma das melhores leituras que eu tive oportunidade em termos de romance dentro de Vampiro à Máscara foi a novela do plan Seguidores de Sete, onde o Hesha é o protagonista do romance de livro inteiro. Enquanto que alguns outros livros anteriores são meio que particionados. Por exemplo, o Toreador, você lida com cenas distintas, com protagonistas distintos. Seguidores de Sete é todo focado para a resta. E é uma história sensacional. Dá para vocês lerem com tranquilidade, sem necessitar ler os anteriores. Claro que tem uma mescla ou outra que ajuda a compreender, mas não é essencial. Dá para vocês lerem sem medo de ser feliz. E eu recomendo. É uma leitura sensacional. O que você achava? Antes do Hesha aparecer, tinha uma outra personagem de Seguidor de Sete também, que era o Vegel. E eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu estava gostando muito dessa personagem no começo. E aí as coisas acontecem que esse personagem não chega no final. Mas era uma personagem que eu gostei bastante. E o que eu adorou? Agora uma outra coisa para comentar. Se vocês forem parar para perceber, apesar dos objetivos diferentes, mas o modus operandi é o mesmo do Beckett. ele roda o mundo. E isso fica bem evidente no clã novel. Ele pega essa garota que o Rafael acabou de descrever e eles ficam rodando o mundo. Tem uma cena, inclusive, ali era Cairo que eles se esbarcam aqui no Asperato? Eu não sei se era no Cairo ou se era na Níbia, que é a terra natal dele, mas acho que não era, não. Acho que era Cairo mesmo. Eu acho que era Cairo. Depois a gente pode ver com calma. Mas tem uma cena... Esse momento deles dois estarem lá nessa cidade, vamos dizer que é o Cairo, é sensacional porque ali o Hechas descobre algo de suspeito ocorrendo através dos Nosferatos. O Nosferato vende a ele uma informação muito útil que ele depois vê como é que ele vai usar. Mas é uma informação muito útil. E ele, inclusive, depois é atacado. Eu não estou lembrado quem de fato ataca ele. E é assim o momento, é um ápice, eu acho, na minha opinião do livro. Não é o momento final, que poderiam também chamar de ápice, mas para mim o ápice do livro é esse aí, que muita coisa acontece, fica uma leitura dinâmica. Eu, pelo menos, não consegui parar de ler nesse momento. Eu ficava desesperado para ver o que ia acontecer. Qual foi a tua... Eu vou voltar e ler o... Eu cheguei a ler, mas eu recalquei, porque eu não sou um grande fã do Planalvel Saga. Eu recalquei completamente. Eu estou na minha segunda tentativa de ler a saga inteira. E eu paguei no Gangrel e empaquei. Já passei para outras leituras, voltei... Está foda. Inclusive, o livro é do Lucas, do Droga de Canal. Eu preciso devolver para ele. Vou ler, Lucas. Segura aí. Se não lê, vou devolver. Está aqui inteiro. Boa. Agora, mudando aqui um pouco o foco, mas ainda em cima do Recha, dentro do livro Anarco, aparece, é descrito uma cena em que está presente o Theobel, eu não sei quem é que está representando os Gangrel, e o Recha representando o Ministério. É o Rude. É o Rude? É o Rude. Eu acho que é o Rude nessa hora. O Rude foi para se encontrar com os dois? Depois eu vou confirmar. E detalhe, o Rude é um recém-criado, viu, galera? Ele já está pegando uma posição de proeminência. Mas depois vocês dão uma olhada no vídeo que a gente falar do Rude, que aí vocês vão entender. E aí o Recha marca terreno ali, confirmando a referência de principal expoente do clã dentro dos Anarcos. Apesar, como o Rafael falou, dele não ser de corpo e alma um Anarco. Ele está ali só fazendo parte da seita, porque, não sei se a gente fala agora ou fala na próxima Laura Sheets, mas os seguidores de sete tentaram se juntar a Camarilla, mas deu ruim, né, Rafael? Camarilla. É isso que eu ia falar. Inclusive o Recha foi quem liderou essa tentativa de se juntar com a Camarilla. O Recha estava presente no ataque que eles receberam, quando todos os hierofantes foram mortos. E o Recha foi o único sobrevivente. O que reafirma não só a proeminência, porque ele estava em meio a todos os hierofantes, e os hierofantes são os anciões, né, dos seguidores de sete. Ele estava entre os hierofantes que foram ao encontro com a Camarilla, e ele conseguiu sobreviver, né, quando todos os outros falharam. É uma pitada aí de protagonismo, mas ele é foda, é fodão. Ele é um dos caras que é protegido pela narrativa, assim, você entendeu? Ele sempre sai por cima quando ele se mete nos assuntos. E eu acho ele um outro personagem da hora. As coisas onde ele se envolve, né? Sim. Existe uma, meio que uma pecha, né, de que onde os seguidores de sete se envolvem sempre é da causa e destruição, entendeu? E ele reafirma isso, né? Porque todo lugar onde ele está, mano, merda acontece e ele sobrevive. Verdade. Se vocês estiverem curiosos sobre esse momento do ataque, do encontro dos seguidores de sete com a Camarilla, ele comenta no suplemento anarco, mas é melhor descrito no suplemento da Camarilla. Porque, ao mesmo tempo que estava ocorrendo essa reunião dos seguidores de sete, melhor dizendo, dos ministros, com a Camarilla, em um hotel de cinco estrelas, diga-se passagem, estava ocorrendo uma outra reunião com os Banu Hakim em uma cozinha abandonada no bairro residencial. E parece que se deixam no ar que provavelmente os Banu Hakim que fizeram flopar a reunião dos seguidores de sete. Mas não fica exatamente claro quem foi. Inclusive, a Camarilla mandaram justicars que morreram nesse ataque. Mas não diz exatamente quem foi. Qual foi, né? Tu tens algum chute de quando eles vão descrever isso? Não, acho que eles vão descrever. A gente sabe que a gente sabe que dois que não são, né? A Lucinde, que aparece, vai aparecer mais tarde lá em Chicago, acho que no Let the Streets Run Red. e a Justicar, não sei o que ela par, a Justicar Malcaviana, ela a gente também sabe que não é. Então é de algum dos outros três clãs aí. Outro que a gente... Ah, mas... Os Justicar... Os Justicar... Existe uma lista de quem são os Justicar, mas assim, a gente não sabe o quanto ela vale porque é do V20. Está no Dread Names, Red List, lá no V20. E a gente não sabe se ainda está valendo porque na conversão do V20 para o V5 nem tudo é canônico. Eles deram uma mexida ali. Então a gente não tem muita noção de quem são os Justicar atuais, mas por alto deve ser um de cada clã da Camarilla. Menos os que têm chegado, né? o La Sombra e o Banu Hakim. Na realidade... Pelo menos é o que eu imagino. Na realidade, no suplemento da Camarilla já fala que eles... Fala, fala. Eles dizem lá o nome dos Justicar, só não lembro qual era os dos anteriores. Teria que fazer uma comparação para ver quais são os nomes que estão ausentes. e diz lá que eles reduziram para seis, mas eles estão pensando em eleger um Justicar que represente todos os outros, não é um clã, por exemplo, do Banu Hakim. Não, vai representar todos os outros clãs que fazem parte da Camarilla, aí incluindo La Sombra e Banu Hakim. Interessante, eu não sabia disso. Me escapou essa informação. Mas a gente sabe que não é a Lucindia, a Lucindia é a Justicar Ventrue e a gente sabe que não é a Par que a Justicar é o Alcaviana, porque a Par está em Londres e a Lucindia está em Chicago. Então, vamos agora para as camadas da Lord Sheets. Tu pode fazer aí a revisão? Às vezes do Everton. Isso. Vamos lá, no nível 1, você possui um dos tratados do Hesha sobre a história da existência dos membros. Enquanto o trabalho possa ser controverso e se opõe à mitologia cainita tradicional, ele transmite um dado adicional a teses de ocultismo ou paradas relacionadas às origens dos vampiros. Este trabalho pode ser vendido por um ponto de antecedente de recursos. Então, você tem um tratado que não é nodista, que confronta a tradição do mito cainita. Esse tratado, ele dá um dado na interesse de cultismo e também pode vender por um ponto de recursos. O nível 2 é algo que o Hesha quer. Você sabe o que o Hesha atualmente busca e tem acesso a isso se não já o possui. Esse item pode ser dado como uma ganha de página ou a peça contra a Hesha ou mesmo como presente por um favor futuro. Esse artefato ou pedaço de informação proporciona três dados em teste de persuasão ou intimidação envolvendo o Hesha ao seu culto. Ele pode ser vendido em direcionando três pontos aos seus recursos até o máximo cinco pela duração de uma história. Então você tem mais um item que vai te dar uma certa vantagem um certo poder de manuseio com o próprio Hesha. Então é importante que quando você considerar que alguém está pegando esse Lord's Sheet você vai ter que entender que o Hesha está presente na história. Não é como outros que a gente já falou que de repente o cara nem está presente em corpo físico é mais a influência dele dentro da história. O Hesha não. o Hesha está presente. O nível 3 é o Museu dos Fiéis. Eu gosto desse. Você possui o raro privilégio de ser filiado a um dos museus de história dos vampiros do Ministério. Esses tesouros subterrâneos estão seguramente guardados mas contém uma abundância de informações acessíveis sobre cainitas lendários. Você deve submeter um novo tesouro para o museu todo ano para manter a criação ou ter a graça negada se falarem fazê-lo ou se roubar de uma dessas coleções setivas. Você ganha três dados adicionais para todos os testes envolvendo a pesquisa de vampiros e história vampírica por tanto tempo quanto mantiver a filiação. Então, a partir desse nível você se torna um tipo de Indiana Jones dos vampiros que é bem o papel do Hesha também. você tem que você já tem uma certa obrigação você precisa ficar buscando novos itens mas em compensação você tem esse bônus dos dados tanto para você adquirir novos conhecimentos quanto para reafirmá-los. E aí olha só no 4 e no 5 é a primeira vez que tem essa mecânica no jogo. O nível 4 e o nível 5 é exclusivo para personagens do ministério isso quer dizer que nos níveis anteriores você pode ser de qualquer clã no 4 e no 5 você precisa ser do ministério. No nível 4 é o culto de sangue. Hesha te ensinou os caminhos antigos dos servidores de 7 nos quais mortais e carnicais realizam um papel mais servil. Seu culto engloba um guerreiro um sacerdote e um estudioso assim como vassalos dispostos dos quais você se alimenta. Três pontos de antecedentes podem ser divididos entre esses cultistas especializados que podem contar como rebanho ou lacaios. Eles possuem mais conhecimento e habilidade do seu tipo do que os típicos servos e carnicais dando a eles um dado S em todas as interações com vampiros. Então você vai ter um lacaio ou um rebanho que é especializado na cultura dos seguidores de sete. E aí entra aquela história da tal da conta de padaria que o Everton sempre fala. normalmente você paga menos para ter mais. Quando você compra na Loire Sheet aqui você está pagando mais para ter menos. E aí eu não sei como é que isso funciona dentro do jogo porque você está pagando quatro pontos para ter três pontos para distribuir entre rebanho e lacaio. A minha sugestão a minha sugestão é que o narrador ele pegue ele sublinhe bastante essa parte de ter o conhecimento especializado. Essa coisa do lacaio ou do do rebanho ter bastante conhecimento para para colocar na mesa. Às vezes você pode até adaptar para nem ter um conhecimento sobre vampiros mas ser um conhecimento extra. Então o cara é um antropólogo o cara é um arqueólogo ele é alguma outra coisa além de de seu saco de sangue além de seu seu escravo. Entendeu? O começo do nível ele fala sobre guerreiro sacerdote estudioso então tenta manter dentro dessa dentro dessa linha quem são quem são essas pessoas que te seguem. E aí por fim no nível 5 escutar o sangue cantar. Talvez Recha tenha te ensinado como escutar as palavras ou talvez você tenha realizado feito por si só você ouve a voz de sutec mais alta do que a da besta através de enigmas visões refrões o narrador vai ocasionalmente oferecer uma orientação pela voz divina ressoando pela sua bité uma vez por sessão você também pode resistir automaticamente a frenesi tratando com uma compulsão do ministério no lugar então ao invés de você entrar em frenesi você entra na compulsão do ministério que é a de é a do estrago né de você fazer coisa errada corrupção eu esqueci como é que é agora e é isso boa aqui olha eu aproveitei enquanto o Rafael estava fazendo aí a passagem pelas camadas da logite do Recha eu abri aqui o suplemento da camarira para ver o nome dos justicards que estão agora atuais Juliette Parr com o justicard do clã Malcadion Juliette Parr e ex-xerife do norte de Londres Molly McDonald justicard do clã Nosferato Diana Iadanza justicard do clã Toriador e Beny Beny não sei como é que a gente vai traduzir isso Beny do clã Gangrel e chegou deixa eu botar aqui a fússia do Everton na área deixa eu ver aqui pegou jogou no OBS digo um oi aí para a galera Everton Everton acho que travou está aqui está escutando a gente deve ter gravado já começou bem eu não sei acho que ele não está escutando a gente é possível bom enquanto ele vai se ajeitando deixa eu continuar aqui a leitura Ian Carfax justicard do clã Tremé e ex-arconte de Carl Shrek Shrek blá 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 e Lucinde justicard do clã Ventru nomeada justicard para a não vida em 2018 e aí diz aqui o seguinte que os clãs Van Grel e Brujá foram representados por Joffrey Lay e Manuela Cardoso Pinto que é um personagem brasileiro né respectivamente até seus clãs partirem da Camarilla rumores abundam sobre um membro neutro que logo que logo será apontado como justicard dos forasteiros representando os anti-tribos e oficialmente clãs não afiliados eu só acho estranho né porque o Banu Rakim já faz já faz parte né do da seita é estranho chamar eles de clãs não afiliados eles não terem uma cadeira só para eles mas aí a gente não vai adentrar nesse assunto porque a gente reserva futuramente para o suplemento da Camarilla mais algum comentário cara sobre o sobre o recha fechou só para completar ou eu vi a compulsão do clã que é transgressão né quando você falha no quando você ativa a compulsão ele é o o clã ele tem uma ele entra numa mania de você transgredir as normas sociais né você vai receber dois dados de penalidade em todos os testes que não estejam relacionados a atistar alguém a cometer uma um pecado contra contra os tênets contra os princípios da crônio entendeu ou uma convicção pessoal você vai ter que fazer alguém trair uma convicção pessoal ou um princípio de crônica é isso bom o Everton ainda não conseguiu entrar de vez então a gente toca e quando ele entrar a gente volta vamos então para a próxima Lorschitz que agora já é generalizado igreja de 7 antes antes a gente está na igreja de 7 deixa eu levantar um negócio sobre o resto que eu acabei de lembrar deixa eu te pedir sua opinião tu não acha que essa Lorschitz era para ser uma descendente acho acho que merecia porque os ministros eles não tem nenhuma linhagem até agora isso entendeu então quem for ser Tita no momento eles são o único clã que não tem não eles e os Banu Hakim são os únicos clãs que não tem nenhuma linhagem então você for ministro ou Banu Hakim você não pode começar com duas Lorschitz para te ser sincero Rafael eu acho que as Lorschitz tanto do livro básico quanto do Anarco e da Camarilla eles não foram muito bem pensados em termos de disponibilidade e disposição do que estava sendo lançado quando a gente pega as Lorschitz mais atuais aí você já vê um direcionamento meio que adequado por exemplo a gente já vem comentando desde o livro básico que tem Lorschitz no livro básico que não fazem sentido nenhum estarem lá que é tão específicos de um suplemento que eles meio que ficam soltos perdidos lá no livro básico e aí o caso dessa do 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 merecia sim ser um 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 alorchit de linhagem é bom essa é a própria regra né da da linhagem ela ela só vai ser criada mais tarde mas isso é pra você mas pra você ver que mecanicamente é precisa ser consertado tipo pra já assim entendeu porque você tá tá nerfando dois clãs aí entendeu verdade verdade por causa de uma mecânica verdade bom então vamos agora então pra igreja de 7 e seguindo em frente da igreja de 7 igreja de 7 galera eu não encontrei nada muito consistente no White Wolf Week então eu vou pro material que tá descrito no suplemento dos Anarcos vamos lá a maioria dos ministros descobriu as suas raízes multireligiosas e cosmopolitas enquanto eles ainda veneram 7 como seu fundador e o primeiro vampiro é menos comum para um setita do ministério se agarrar somente a adoração de Sutec galera Sutec é o 7 só que com outro não é o 7 esse não é o caso entre aqueles setitas que reivindicam a filiação na perfeita igreja de 7 olha o termo perfeita dedicados aos rituais da ortodoxia setita os membros da igreja de 7 acreditam que eles devem conspirar para enfraquecer todos os outros clãs e fundadores deles de forma a pavimentar o caminho para a ressurreição de seu fundador a sua filiação na igreja de 7 pode ser como um novo seguidor desesperado para encontrar o significado e mentoria em um mundo hostil ou você pode ser um dos fiéis dedicados rejeitando a ideia de escravização aos outros antediluvianos e buscando liberdade de todas as correntes ao seguir a orientação sagrada de 7 em algum ponto seguindo o começo da geena o clã se submeteu a uma mudança de nome agora se identificando como o ministério salvo aqueles na áfrica ou descendentes egípcios os ainda eles ainda usam um antigo nome em parte isso foi uma reformulação uma adaptação aos tempos mas também foi um sinal que a compreensão do clã de seu relacionamento com seu fundador havia mudado ao invés de ser seguidores de 7 eles veem 7 como estando dentro deles fazendo deles a igreja viva dele como começo dos com o começo do chamado e a cruzada da Geena do Sabá o ministério encontrou seus territórios natais invadidos decidindo que não era um bom momento para serem independentes eles buscaram entrar para o movimento anarco e estão agora armando as armas gêmeas da tentação e da subversão para trazer a liberação espiritual a todos os descendentes de Caim nos domínios vampíricos o ministério serve confortavelmente a dois propósitos por um lado eles são fornecedores sem medo de sujar as suas mãos com drogas fontes que no caso são aqueles seres que fornecem o sangue e qualquer outra coisa no lado desesperado das picadas por outro lado eles são o núcleo espiritual de muitas coterris essa dicotomia não passa pelo ministério eles dançam com o mal e pregam a pureza espiritual embora alguns sanguessugas se considerem hipócritas por essa mensagem misturada os ministros reivindicam a função de mártires eles confraternizam com o pecado que outros não precisam dessa forma eles retém uma negação plausível a maioria dos vampiros aceita essa explicação pois a utilidade dos ministros supera as mais persistentes suspeitas e é isso Rafael entre em campo o Everton já está online vê se você consegue deixar ele para beleza para coisa fala Everton tudo bom pode ter certeza que o templo vai ter alguma coisa para você o que eu perdi a gente falou até agora só fecha a gente está começando agora da da Igreja de Sete isso perfeito Everton se tu quiser eu acabei de fazer a leitura da Igreja de Sete a gente pode dar uma pausa e deixar você apresentar suas opiniões sobre a do Recha o que tu acha? eu acredito que o Rafael tenha feito isso de maneira exime a gente só continua daqui mas eu não posso falar sua opinião para você vamos para frente vamos para frente voltamos para frente a gente pode pode seguir então então segue então Rafael passa seus comentários sobre a Igreja de Sete então uma coisa é importante de se notar com essa com essa Lord Sheet é que você não faz parte não isso aqui não é para quem é do ministério essa Lord Sheet é para quem é da Igreja Ortodoxa de Sete porque agora são duas e as duas são uma ou não são vocês vão encontrar detalhes maiores sobre isso lá no Cult of the Blood Gods mas assim dando uma palinha em algum momento as castas mais jovens dos seguidores de Sete resolveram se desmembrar do do clã principal para fundar uma uma religião que fosse mais aberta entendeu e e assim na verdade não é nem não é nem a religião em si é eles estarem mais abertos a outras religiões de forma que novos membros que fossem abraçados pudessem colocar suas religiões colocar Sete colocar o culto a Sete dentro das suas religiões pré-existentes então assim no que que o ministério se foca se foca em identificar o Sete nas mais diversas religiões e colocar a os preceitos da religião setita de forma não perder a religião antiga é dessa forma entendeu você subverte a religião esse é o jogo do seguidor de Sete entendeu a igreja ortodoxa de Sete ela acredita no Sete como um único deus entendeu e eles vão ficar desgastando principalmente principalmente dentro da sociedade vampírica até eles quebrarem cada um dos clãs para poderem reviver o seu deus aliás é é bacana dar uma dar uma pincelada no que que são os preceitos por que que eles são assim por que que eles acreditam nisso a mitologia setita ela estabelece que o primeiro vampiro foi Sete que ele foi um dos primeiros homens um sábio e ele descobriu que os deuses estavam preparando um mundo em que os humanos fossem escravos que os humanos ficassem para sempre adorando eles então esses deuses eles criaram estruturas estruturas tanto estruturas físicas quanto estruturas sociais estruturas mentais estruturas empáticas para que os seres humanos continuassem vivendo uma vida pré-programada para se para se curvar ao poder dos poderes maiores né que são que nesse caso são os deuses os aeons o Sete descobriu isso ele se rebelou por isso ele foi morto por isso ele foi jogado no submundo ele matou uma serpente lá apófis voltou do submundo como morto vivo super poderoso piriripororói ele abraçou treze acólitos doze acólitos só que esses acólitos traíram o setita traíram o Sete esses doze acólitos são os doze outros clãs e aí você percebe que tem doze apóstolos um cara que estava vivo um cara que era filho de Deus e que morreu que ressuscitou percebe que tem algumas já tem algumas semelhanças então por que que eles são assim por causa disso eles foram traídos entendeu como descendentes de Sete eles levam o rancor que Sete tem pelos outros cainetes para traição dos outros cainetes o que eles querem corromper a humanidade eles querem corromper esses laços que prendem a sociedade entendeu eles querem corromper esses laços que mantêm os seres humanos serviços então para eles para o ser humano se libertar eles vão ter que passar por toda a bosta primeiro entendeu eles tem que chegar no fundo do poço para depois se levantar entendeu é meio que isso que prega a religião quando você é um quando você é um cara da um cara da igreja ortodoxa você é mais dessa variante da religião entendeu o que acontece é que os caras da igreja ortodoxa de Sete talvez tenham deixado essa cisma acontecer de propósito para que uma parte do clã pudesse se misturar entre os outros clãs entendeu enquanto outra parte do clã fica fora do radar e atrás do objetivo deles que é reviver o Sete entendeu e aí em algum momento ou a igreja ou a velha igreja vai comer a nova de volta estejam os caras da nova igreja os caras do ministério sabendo disso ou não ou realmente vai acontecer um embate entre as duas igrejas essa trama é complicada dá para você fazer uma crônica só de sobre isso como o Sete ainda tem uma mitologia própria deles dá para você fazer um jogo só sobre isso então para quem se interessou no que eu falei até aqui que não foi pouco recomendo que vá lá no Cult of the Blood Gods e dê uma uma olhada melhor nessa história Rafael essa agora Everton por favor rapidinho de entrar o Everton é tá aí uma Lord Sheets que não deveria estar no Anar deveria estar no Blood of do no Cult né exatamente Everton no Cult of the Blood Gods talvez viu talvez é que eu acho que nessa época eles não tinham ideia de que ia ter um Cult of the Blood Gods sei lá lá Everton então vamos de Lord Sheets da Igreja de Sete no nível 1 a congregação você tem o Rafael falou aí de toda essa ortodoxia e dessa bipolaridade da da Igreja e do Ministério atual então no nível 1 você tem acesso a um rebanho de fiéis e aí é aquele Pag 1 e leve 2 né você dá um pontinho aí pra sua Lord Sheets e ganha 2 pontos de rebanho mas você tem que aparecer ali de vez em quando fazer aquele jogo religioso pra que as pessoas se mantenham na sua fé no nível 2 você você consegue identificar se 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 um membro ou um mortal alguém tem algum segredo rapidamente e aí você ganha 2 dados de bônus para testes de empatia para descobrir se alguém guarda segredos no nível 3 liberdade dos Ions os Ions são os deuses que querem escravizar a humanidade né os setitas ganham 2 dados adicionais em testes para resistir a tentativas de dominação e presença essa Lord Sheet em específico é muito foda no nível 4 você pode forçar qualquer pessoa seja mortal ou imortal a se entregar a corrupção fazendo um teste lá e aí você pode induzir ele a quebrar algum princípio da sua crônica ou quebrar suas próprias que é a compulsão do próprio clã isso e o alvo recupera até 3 pontos de dano superficial em força de vontade no nível 5 você possui um fragmento aí do esqueleto que o Rafael falou toda essa simbologia dos mitos cristãos religiosos e o 7 a última aparição dele foi entre 3 depois de Cristo né foi é verdade e aí você tem um esqueleto ali ou um pedaço de álcool que estava no sarcófago do deus e essa relíquia te ajuda a se entender melhor com as suas próprias corrupções e aí você uma vez por história é capaz de reduzir manchas é reduzir manchas e aí você entra em consenso com o teu narrador detalhe deixa eu te perguntar uma coisa aí Everton ele deixa em aberto a quantidade de manchas que podem ser reduzidas é uma só é uma mancha por história é uma só é uma só se ganha se ganha com outros ministros status 4 com os ministros e reduz a mancha bacana hein bacana rapaz nesse jogo que a gente tem teste de incitar a fome a todo momento reduzir mancha é uma bênção viu é o o o me fizeram lembrar agora terminei recentemente o arco 12 do projeto belém noturna e o personagem toreador lá do jogador perdeu dois pilares não foi só um perdeu dois a trilha dele de humanidade encheu de manchas aí ele só ficou com um dado pra fazer o teste pra perda de mancha o bandido teve sucesso e não perdeu vela da mãe eu tava jurando que ia perder mas enfim Everton e aí tua opinião cara tu és time seguidor de sete ou time ministério ah eu sou time ministério ué por quê deixa pra lá essa deixa pra lá essa essa verdade de toda maneira os ministros vieram aí pra o seguidor de sete ele já era um um clã por si só bem interessante pela sua história do do e um dos clãs dos clãs booksmart que é o dos seguidores de sete da terceira edição e aí essa repaginada que deram no ministério pro V5 foi espetacular lá cara eu gostei demais é tipo foi um tá sabe daquele emoji da cabecinha espirazinho tipo aquilo é o seguidores de sete é um outro meu clã cara eu gosto muito como pouca com poucas vezes gosto das linhagens do seguidores de sete gosto muito do seek dos serpentes da luz tem os acho que são os Dambala que são os da África é inclusive o todos eles são todos eles são são linhagens que tem suas próprias visões cosmológicas tem seus próprios deuses tem seus próprios mitos isso tudo é muito bacana são muito ricos são muitos ricos tem no caso dos classic eles nem sequer se veem como seguidores de sete como linhagem de seguidores de sete e aliás o classic é um dos é um dos clãs que pode ser que seja um legado afogado são aqueles clãs que são que são próprios da América Latina é um dos clãs eles são os legados pode ser que seja um dos legados está no jihad no no jihad beleza beleza eu sei qual é esse trecho o classic o samedi e mais uma coisa mas eu mas eu acho que assim dos que eles colocaram ali os mais prováveis de realmente serem é o é o classic né porque o classic não tem nada de seguidores de sete não tem absolutamente nada o deus que eles adoram nem se calma a gente é um jihad é eles já tinham metamortose quando todo o resto do cura tinha serpentes é o modo deles de agir é diferente eles são completamente diferentes o o aí aí eles tinham uma treta com os serpentes da luz aí tu me fizeste explodir a cabeça porque eu tô muito guiado pela proposta feita pelo Brasil in the darkness que eles fizeram suplemento classic e aí eles enquadram os classic como vampiros caimitas e eles recentemente começaram a fazer uma proposta alternativa para os legados afogados os legados e aí meio que ficaram duas coisas distintas na minha cabeça aí quando tu traz essa ideia de que os classic são os legados aí eu exclui minha cabeça caraca é bem possível mesmo então e não é as propostas não são excludentes porque os os legados afogados eles conseguem se fazer passar por caritas entendeu então pode ser que o tempo todo os classic tem se tem se feito passar por caritas como como os pisanobe lembrei agora os pisanobe que são que são uma linhagem dos giovani só que assim eles já existiam aqui antes dos giovani chegarem eles eram vampiros maias são maias os giovani chegaram aqui viram um monte de vampiro necromante e falaram vamos trazer eles para o clã trouxeram eles para o clã virou uma coisa só mas eles têm a própria identidade deles entendeu assim como os classic eles têm a própria identidade entendeu bom algum comentário final Everton o comentário final é a serpente já estava na na floresta a serpente sempre esteve na floresta e você Rafael algum comentário final cara sobre essa lolly cheat eu eu absolutamente amo o nível 2 da lolly cheat que eu tocava e a secreta para você descobrir segredos dos outros tem vários outros poderes dos seguidores de estética que lidam com isso a própria compulsão do do clã tem a ver com com você estragar né as convicções pessoais das pessoas e e essa essa lolly cheat é bacana do começo ao fim do primeiro nível ao último olha aí é uma das mais incríveis até agora eu acho é acho que é a que eu mais gosto do do Narcos é a que eu mais gosto talvez seja que eu mais gosto olha eu não vou mentir que eu prefiro as do Bruhá é uma acredito que é uma das mais incríveis que a gente fez até agora nesses 11 né 11 né Raga hoje 11 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 que a gente fez até agora, é uma das mais incríveis do nível 1 até o nível 5 o Rafa gosta muito do nível 2 eu concordo, eu concordo também, nível 2 é muito bom e faz completamente sentido no clã tem o nível 3, que é você não se deixar levar com o intuito de dominação e presença e também faz todo sentido já que a premissa do ministério é não se curvar perante os deuses faz sentido nem só pelos poderes, não é só as bolinhas é pela profundidade que traz mesmo, essa coisa do clorotodoxo, com o ministério essa essa passagem do velho para o novo foi você mexer com religião com religiosidade com espiritualidade eu acho bacana essa visão que eles têm essa visão cosmológica de que para você se tornar uma pessoa melhor você vai ter que passar por toda merda e é por isso que eles te oferecem entrar na merda eu tenho uma frase tem uma frase tem uma frase no no clã book revisado não sei se eu vou lembrar agora mas eles falam alguma coisa sobre quando você adora outros deuses eles te prometem se você dá adoração eles te prometem o céu e se você recusa a adoração eles te juram um inferno com sete se você der adoração eles te prometem o inferno para que você mesmo possa conquistar o céu essa frase eu achei do caralho os caras já me ganharam aí estou convertido é um dos melhores tragam minhas cobras vou fazer uma tatuagem de cobra vou começar a usar os braceletes virou Sonserina aí olha olha eu vou dizer uma coisa já assuntou Sonserina se não fosse pelo ministério fazer parte do movimento anarco eu acho que eu ia fazer aqui uma quebra de ovos eita porra brincadeira essa parte os primeiros os primeiros anarquistas foram o pessoal do ministério antes antes de vir a modinha bom acho que foi isso né matamos as duas lojas de hoje Everton quais são as duas próximas para a semana que vem ai gente vocês me botam em cada uma acabei de chegar mas calma aí calma aí porque chega lá eu vou chegar depois da igreja de sete temos temos repetido o Descendente de Xaviá então vamos fazer né é Ruínas de Cártago para frente então Descendente é Ruínas Ruínas de Cártago e Blood Plague opa boa Pregas do Sangue Pregas do Sangue e Ruínas de Cártago perfeito perfeito então é isso terminamos mais um comentando o RPG sobre as Lord Seeds do V5 já no suplemento dos Anarquistas e aí peço para que os dois digam até logo para a galera falou pessoal até a próxima até logo para a galera até logo para a galera Tchau 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 Tchau